E aí, tudo bem? Boa terça-feira pra você. Que bom que a gente tem feito aqui todos os dias no nosso momento. Você tem acompanhado, lido a Palavra de Deus. Isso é muito importante. No dia de hoje, a gente vai estudar Isaías, capítulo 40, do verso 9 até o verso 11. E eu vou convidar você a fazer a leitura comigo. Pode ser? Isaías 40, verso 9 até o verso 11. A Bíblia diz assim. Esses três versos aqui, eles falam de um elemento muito importante na vida do cristão. O testemunho, o evangelismo, o pregar sobre a Palavra de Deus, pregar sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu queria, antes da gente secar um pouquinho o verso aqui juntos, destacar uma curiosidade que a lição traz. No original hebraico, esse verso 9 aqui, ele está falando de um arauto feminino. Ou seja, em Isaías 41 vai ter um arauto masculino, ou seja, um mensageiro. E aqui no verso 9, uma tradução interessante seria mensageira. Deus está falando que a responsabilidade de pregar o evangelho não pertence apenas aos homens ou apenas às mulheres. Pertence à raça humana, pertence aos dois. Deus, ele tem chamado ao longo da história, homens e mulheres, jovens, crianças e idosos, para pregar o seu evangelho. E é interessante que Jesus tem incluído as mulheres dentro do seu ministério, né? Uma das primeiras pessoas a proclamar as boas novas do seu nascimento foi a profetisa Ana. A primeira pessoa que vê Jesus ressuscitado é Maria. Ela é a primeira que vai contar para os discípulos. Aquela mulher que Jesus encontra no poço, que larga o seu canto e vai para a cidade e anuncia tudo o que Jesus fez por ela. Deus, ele tem usado ao longo da história todas as pessoas que estão disponíveis para que ele as use. E de maneira especial, as mulheres, a gente tem percebido, especialmente nos últimos anos, com a Igreja Adventista, o Ministério da Mulher como é forte. E eu sei que tem muitas mulheres que nos acompanham aqui, que compartilham os vídeos, que pregam o evangelho, pregam a palavra. Deus, ele não fica olhando para gênero. Deus, ele está olhando para pessoas que estão dispostas, com o coração aberto. Deus também não fica olhando, ah, esse aqui tem uma faculdade, eu vou usar. Esse aqui tem um doutorado, eu vou usar. Não, esse aqui é simples, eu não vou usar. Deus usa qualquer um, Deus usou a jumenta de balaão. Como é que Deus não pode usar eu e você? Deus quer usar todos, porque a mensagem que ele tem é urgente. A mensagem aqui do verso 9. O seu Deus está chegando. O verso 11 vai comparar a Deus com um pastor que cuida do seu rebanho. Com um pastor que está cuidando. E você sabe, né? A missão do pastor não era fácil. Tinha lobos, leões, ladrões que estavam ali sempre à espreita para pegar alguma ovelha que o pastor não estivesse prestando atenção. A vida do pastor era difícil. Com o seu cajado, ele tinha que proteger as ovelhas dos perigos da natureza. E ele tinha que cuidar e contava as ovelhas, levava ela a passos verdejantes. Toda a história do Salmo 23 era o dia a dia do pastor. E assim Deus quer fazer todos os dias com seus filhos. Mas tem muitos filhos de Deus que estão por aí passando necessidade. Sem saber que tem um Deus no céu que ama eles. E a sua missão, a missão que Deus te deu, é espalhar as boas novas. A gente fala que nós queremos trazer as pessoas para a igreja, né? E é claro que a gente quer que elas venham à igreja. Mas num certo sentido nós trazemos elas para a igreja. Para que elas saiam da igreja e preguem. Algumas pessoas vão até falar que a igreja começa quando o culto acaba. Porque igreja não é simplesmente o prédio ou ali o concreto, os tijolos. Igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas que entram na igreja, se alimentam da palavra, saem do culto e vão ser igreja para outras pessoas. Vão pregar, vão falar. Você pode pregar de muitas maneiras. Talvez você não tenha assim a habilidade, o dom de ir no ônibus ou com alguém começar a conversar sobre a Bíblia e falar facilmente. Talvez você tenha outras habilidades. Evangelismo é você utilizar todos os seus dons em prol do evangelho. Falar do seu testemunho. Falar aquilo que Deus fez na sua vida. Compartilhando esse vídeo é uma maneira, talvez, de alcançar alguém. Falando para as pessoas de Cristo. Sendo um bom vizinho. Sendo honesto. Sendo uma pessoa verdadeira. São maneiras pelas quais você vai testemunhar do Deus que você serve. O evangelismo. Ele é o centro da vida do cristão. Ele vai falar que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Deus tem uma missão para você. A missão é espalhar que Ele está vindo. E Ele vem para buscar a todos os seus filhos. Você quer compartilhar essa mensagem hoje? Então, nós vamos fazer uma oração. E eu já vou te avisar. Nessa oração, eu vou pedir para que Deus coloque na sua vida alguém que precise ouvir do evangelho. Se você não quer fazer isso, então nem ora comigo. Já pode sair do vídeo e vá para a próxima. Mas nós vamos orar. E Deus vai colocar na sua vida alguém. Eu tenho certeza porque Deus promete que quando um ou dois se juntarem e pedirem algo no nome dEle, Ele faria. Nós vamos orar. E você vai, durante a semana, em algum momento, ver a pessoa que Deus mandou para que você pregue. E que Deus te dê as palavras e você possa levar as pessoas para mais perto de Jesus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, estamos aqui orando. E estamos clamando para que o Senhor nos envie pessoas para as quais possamos pregar. Pai, a nossa mensagem é muito bonita. Jesus está voltando. Está voltando para buscar a todos que o amam. Senhor, nós temos dons, mas temos dons diferentes. E alguns têm vergonha, alguns têm medo, alguns talvez achem que não têm as habilidades necessárias. Mas nós queremos falar do Teu amor. Queremos falar do que o Senhor fez na nossa vida. Coloca essa semana pessoas no nosso caminho. Nos dá a coragem e as palavras necessárias para mostrar o Teu amor por cada uma delas. Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém.